Caminhando e cantando Seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando Seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Pelos campos A fome Em grandes plantações Pelas ruas Marchando Indecisos cordões Ainda fazem Ainda fazem A flor Seu mais forte refrão E acreditam Nas flores Vencendo o canhão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Há soldados Armados Armados Amados Amados Ou não Quase todos Todos perdidos De armas na mão Os quartéis lhes ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria Que viver sem razão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Nas escolas Nas ruas Campos Construções Somos todos Soldados Armados Ou não Caminhando E cantando Seguindo a canção Aprendendo E ensinando Uma nova lição Os amores Na mente As flores As flores no chão A certeza Na frente A história Na mão Caminhando E cantando E Seguindo A canção Aprendendo E ensinando Uma nova A lição A lição Amém.